Chegue na faixa da direita e mantenha a saída. Saia na direita para a Avenida Major do Centro de Mareira de Moraes. Em 400 metros, chegue na faixa da direita e mantenha a sua direita e a inscrição da Avenida Major do Centro de Mareira de Moraes. Houve been a sua direita e mantenha a sua direita e mantenha a sua direita e a sua direita e a sua direita e a sua direita e a ambientação de governos. Foi o mesmo caminho que eu fiz, foi né Mãe, quando eu vim para cá Um, dois quilômetros, desde a direita da rua Tanto Ouro. Um, dois quilômetros, desde a direita da rua Tanto Ouro. Um, dois quilômetros, desde a direita da rua Tanto Ouro, dois quilômetros, desde a direita da rua Tanto Ouro. Um, dois quilômetros, desde a direita da rua Tanto Ouro. É bom pra viajar só, o viajar é bom. Repara o planeta, velho. Melhor é o eterno mesmo. É, exatamente. É só dar pra deixar aqui. Tá igual com o Miguel, né? Tá, deve tá. Esse calorzão, rapaz. Ó, essa hora eu já to com uns 35 graus. É mesmo. Estamos em Borumbi City Onde fica a residência Do nosso querido Zeca Municius A gente vai direto A gente vai direto Recapearam aqui também O Zequinha fez para a gente passar Como é que foi? O Zequinha fez Olha aí Zequinha Você mandou recapear Para a gente passar Então tá bom Rapaz, olha os apartamentos E é só para aqui ter, né Wagner? Campo mesmo Isso é verdade Para morar aqui tem que ter Segundo de bolso Porque senão A gente já olhou no posto de gasolina e combustível Nossa, sério É o mesmo posto, é a mesma bandeira É a mesma bandeira Dá para entender, né Wagner? Semator com câmera Semator com câmera Semator com câmera Viva direita na rua Tanto novo no sul Viva a próxima Viva direita Viva direita Já tá mandando então aqui Viva direita na rua Viva direita na rua Tanto novo no sul Não era não Era lá mesmo Era diretão lá mesmo Viva direita na rua Tô na frente Em 200 metros Vire à esquerda Viva direita na rua Viva direita na rua Viva direita na rua É isso mesmo Tá certo Viva direita na rua Pois é Chegamos em Rua Catute 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 Ou Catute Catuté É então Chegamos aí Sei que nós vamos Tocar na campainha O Zé que vai estar lá presente lá É mesmo hein Viva direita na rua Ainda bem que ele não inventou de não enervar nada né A primeira que eu vi Encontrou a carne Foi Filtrou, levou O que levei? Tu levou carne? Levei Eu levei também Levei carne e cerveja Nunca tenho que comprar carne Na minha vida Eu já fui comprar carne Fazer burrata Caramba Sei lá que essa que faz Mas as coelhas que compram né Eu não compro não Eu não sei comprar carne Eu não sei comprar carne Juro que eu tô lascado Vamos passar vergonha Ou coloca lá no meio Pra alguém que trouxe a carne Aí você fica quieto Eita velhinha danada Acho que agora é aqui né Desse aqui ó Já era É que a gente quis fazer um tour aqui ó Dá pra conhecer É O bairro? É É aqui mesmo Diretão né Diretão né Diretão né É Gronchi É Gronchi É Gronchi Gronchi É isso mesmo É Depois a próxima É a rua Catute Diretão né 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 É Dizem Que gerou Catute É É Aqui ó É É É É Já chegamos em casa de Guru City Guru City Nosso Zequinha É É Ó Ó Ó Certinho, hein? Faz uma manobra ali. Aqui, será? Deixar ali, né? Dá, ali pode. Aquela correta ali, será? Calma, ali pode. Calma, ali pode. Ah, mas o cara tá dando um répo. Ele tá assinando. Chegamos aqui, ó. Casa de Zequinha. Aqui, ó. Olha, tá de brincadeira. Olha, tá vendo? O Zeca deixou. Deixou nessa vaga, rapaz. Deixa eu vir aqui, ó. É, Zequinha. É top. Aqui, ó. Deixou nossa vaga aqui, Zequinha. Vai que vai. Pode virar tudo. Pode virar tudo. Aí já era aí, ó. Nossa amigada aí. Não, né? Não. Tem que jogar um pouquinho mais pra lá. E endireitar. Não é que nem que você falou, né? Ih, sapatinho. Vou ler. Deixa mais reto. Deixa mais reto. Deixa mais reto. Deixa reto. Agora vira tudo. Pra dentro. E agora vira tudo pra fora. Pode virar tudo pra fora. Ó. Tá aí, ó. Nossa amiga daí. Eu tô no City aqui também, ó. Vambora. A casa do... Zeca Guru. Zeca. Olha lá. Eu tô atendendo nós, galera. Vamos se embicar. Quando abrir a porta, a gente se embica e já era. Falou, galera. Um abraço aí. Vamos curtir aí a nossa... Nosso encontro da Contraria, beleza? Um abraço. Prontinho, ó. Só vaga aqui, ó. Tá vendo? Deixou pra mim. É. A outra vez eu deixei esse carro aí. Que roda aí, ó. Eu lembro.